As ruas são construídas para ônibus, carros e truques. Não para pessoas em bicicletas. Meu coração brilha para eles quando eu ouço alguém que está morto. Mas é sua própria culpa no final do dia. Juli Dias era uma menina muito alegre. E ela morreu atropelada aqui. O que é que diferencia a decisão do prefeito entre construir ciclovias ou construir uma ponte para carros? Quem financia isso? É o X da questão para mim de todas as cidades. A realidade é que não há uma cidade no mundo que absorve a mobilidade através de carro privado. Não. Não. Chevron pagou 1,8 milhões de dólares no lobby para derrubar uma billa anti-global. Eu estou falando de uma coelhão muito grande entre unidades e negócios. É por isso que é tão difícil mudar de coisas. Eu acho que é um mal de fato. Você categorize a indústria de autos não quer fazer algo. Eles, de claro, querem fazer algo. Os seus pais, as mãos e os pais, eles morrem o mesmo ar que nós morrem. Car sales é um negócio muito bom. Um, dois, três, vamos! Se eu simplesmente paro de andar de bicicleta, eu sou uma bicicleta a menos. Eu sou uma pessoa a menos lutando pelas vontades que ele cabe. Eu não quero ser uma pessoa a menos. Eu sou uma situação. Eu sou um negócio mais moderno. Eu sou uma pessoa a menos.